Para meus queridos admiradores de picada animal, vamos ver a força da mandíbula desse besouro. Nesse momento está na hora de levar uma picada. Ai, 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 tá liberando um negócio aqui junto. Olha isso, ele tá saindo sangue. Ai, que dor. Filha da mãe, vamos trazer um pouco mais perto. Olha pra vocês verem. Ai, que coisa da hora.